Olá, esse é o City Garden. Por ter esse estilo inovador, moderno e charmoso, ele faz com que qualquer ambiente tenha estilo. Ele pode ser colocado dentro de casa como fora de casa também. Salas, quartos, áreas de jardim, todos eles ficam super estilosos com o City Garden. Afinal, ele pode ser desde uma mesinha de lateral, mesinha de centro talvez, ou até mesmo um banco. Ele serve para muitas coisas e além de ser lindo, inovando a sua decoração.